E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles, simbora galera, eu tô aqui em Cortárea que é uma cidadezinha de mercadores, eu vim farmar, comprar uns itenzinhos né, mas foi só isso só, vambora. Se em Boira, para a capital imperial, nós terminamos a Shrine of Benevolence no vídeo passado né, e provavelmente tem uma outra aqui em cima ó, dá pra ver no mapinha que tem várias shrines espalhadas pelo jogo pra gente explorar e fazer, provavelmente são só duas tá, sendo muito sincero, mas vambora. Ah não, tem mais uma aqui no canto ó, também ó, onde tá a setinha, então vambora, provavelmente o Mikado vai mandar a gente fazer essas três shrines na história pra gente conseguir seguir os passos de papai, seguir os passos de papai. Tá, mas é o seguinte galera, tem missões pra fazer na cidade, acredito eu, deixa eu olhar aqui. Vamos ver se a gente não tem na plaquinha, missões pra gente pegar, quem estiver chegando no vídeo já faz aquele ritual de sempre, like, comentário, e é isso mano, vambora. Olha isso aqui, Raikou, forte, Richard Inspection, tem que inspecionar alguma coisa, exterminar um pássaro brutal, cara, vamos pegar essas missões, eu vou pegar essas missões, vamos lá, ou a história vai me prender. Raikou Run, vamos pegar as missões do Raikou, vamos fazer elas, blá blá blá, ele vai inspecionar um forte na fronteira, eu vou ir como escolta pra ele, blá blá blá. Blá 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 blá, vamos lá. Vamos inspecionar ele. Basicamente tem alguma coisa envolvendo aqueles nômades que ficam invadindo o lugar, vamos pegar mais uma. Tô pronto pra ir pra fortaleza? Tô. Ah não, vamos fazer a escolta dele primeiro. Ah, a gente foi, eu pensei que a gente tivesse que ir fisicamente até o lugar, beleza. Chegamos. Eu vou tá lendo os diálogos dessa missão aqui, galera. Vamos lá. Lord Raikou, sinto muito em recebê-lo com más notícias. Peço desculpas não são necessárias. Qual situação? Nossos batedores testemunharam que um comerciante de Yamato foi capturado tentando... Ah, tentando recuperá-lo, tentando salvá-lo, eles estão presos também. Meu Deus, os batedores foram presos tentando salvar o cara, beleza. Ah... Que bom que estamos aqui agora, minha escolta vai resgatar os reféns. Maluco. Acho que a gente deve ser capaz de se aproximar dos orbi... Bi... 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 Sem que eles percebam quem somos. Hum... Vai ser difícil... Vai ser difícil pra eles se... Vai ser fácil pra nós se a gente se disfarçar como eles. Mas a gente não tem roupa aqui. Vamos ter que ir com cautela pra não alarmar o inimigo. Do contrário, eles podem machucar os reféns. Coitado do refém, mano. Vai depender de mim pra ser resgatado? Ah, esse lugar aqui é diferente, ó. Esse lugar aqui é um lugar de missão. Legal. Legal, 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 legal. Esse Zuru não sei o que, eles são aqueles nômades. Uai, o que ele me deu? Encheu minha vida? Sei lá. Tá, vamos lá, galera. Esses inimigos são que nível? Eu fiquei em dúvida agora. Qual o nível dos inimigos? Vamos lutar com eles e ver qual o nível deles. Sote? Ah, parece que eles apanham normalmente, como qualquer inimigo. Tome. Ih, maluco. Já vai morrer com Hell Freeze mais. Acabou, morreu. São fracos, ok. São fracos porque são pobres, esses inimigos aqui. Beleza, eles dão 300 XP, eles são nível baixo. Era isso que eu queria confirmar. Eu queria saber se os inimigos eram fracos. Beleza, vambora. Se os inimigos aqui são fracos, essa missão deve ser nível 25, 26. Provavelmente deve ser esse o nível da missão, vai ser fácil. Vambora. Sai, monge. Sai, monge. Nossa, os caras tem uma baita defesa militar aqui, cheio de palizada, ó. É que Yamato tá em guerra com os povos nômades, né? Na historinha do jogo aqui. Vambora. Pegar loot, subir. Essas side missions são extremamente importantes, galera. Elas dão materiais que ajudam a gente a evoluir muita coisa. Vai chegar o momento do jogo que se tu não evoluir os itens, você está fodido. Tô preparado pra batalha. Vambora. Perdoe-me. Estaria interessado em comprar ervas medicinais? Nunca sabe quando você vai precisar. Ha. Ha. Você joga essas palavras ao vento tentando conseguir dinheiro da gente? Tá bom. A gente vai pegar suas coisas, mas você não vai ganhar nada. Hum. Pensei que chegar nessa fortaleza seria difícil, mas... Essa parece a oportunidade perfeita pra nós. Vambora, antes que alguém veja a gente. Let's salvar. Vamos lá. Full focus. Nossa senhora. Bateu na chunha. Vamos bater nesse lado aqui. Que isso? Deu quatro. Malu, para de bater na chunha. Caramba, cara. Meu irmão. Vamos curar todo mundo. Caramba, cara. Olha esses inimigos, cara. Só tem inimigo, filha da puta, galera. Maluco. Eles batem antes? Que isso, cara? O que que tá acontecendo, cara? Deixa eu tirar o silence da chunha, né? Que ela não consegue atacar, não. Confusão. Eu tô confuso? Eu tô com o quê, velho? Choque, selo. Vou tirar dela o random status dela. Não, não saiu. Ah, saiu, saiu. Vou usar raio nível dois em geral. Vamos lá. Hell freeze mais dois. Morreu, gente. Vou bater nesse cara aqui. Ou eu uso o Halu? Vamos usar o Halu, mano. Vamos lá, Halu. Halu vai tomar no... Ah, vamos lá. Electric Knuckles vai cair high em alguém. Nossa senhora, Halu. Caramba, o Halu apanhou bonito, galera. Eu vou matar... Maluco. Que inimigo forte, cara. Mata, Halu. Eu vou embora. Tchau. Caramba, Maluco. Matou o Oshito. Ah, cadê? Incapacitado, revive. Eu vou curar, Maluco. Cadê o Healing mais dois aqui? O Mikazuki. O Mikazuki tá meio que silenciado. Eu vou continuar batendo. Flash Lash mais dois. Mais. Toma duzentão na cara. Porra, mas aí você tá de sacanagem, né, jogo? Cura todo mundo. Vamos pro anel de baixo. Mikazuki voltou ao normal. Chain Lightning. Usa Crazy Moon. Não funcionou, não deu veneno, droga. Eu vou tacar fogo nesse bicho aqui. Na real, vou tacar Inferno Ring no bicho. Não morreu, não? É como eu tinha dito antes. O Difficult Spike do jogo, ele aumenta. E se você não grindar, você vai apanhar nesse jogo aqui. Morreu. Aí. Salvamos o Mercador. Quem é você? Não há tempo de explicar. Vamos correr. Caramba. Vamos vazar. Aê. Obrigado por me resgatar. Eu fui muito otimista achando que dava pra comercializar com esses caras sem entrar em problema. Eu não sei se eu deveria te parabenizar ou te repreender pela sua falta de medo. Você causou uma situação, hein? Eu vou fazer vista grossa pra você dessa vez. No entanto... Você tem minha palavra. Eu não vou fazer isso de novo. Eu não quero gerar nenhum inconveniente para as tropas do Forte Richar. Ah, aquele comerciante com certeza não tá brincando. Eu completei a inspeção enquanto você estava lá. Ocupado com o resgate do refém. Tal, é hora de retornar pra capital. Vambora. Tudo bem, vamos voltar. Caramba, mano. Você não só me escoltou ao Forte, mas completou uma tarefa adicional. Excelente trabalho. Pode ter certeza que eu vou te chamar de novo. Tem alguma coisa, Mikazuchi? Ih, maluco. Acho que ele está em estado de choque. Seria elogiado por você. É como se fosse um sonho pra ele. Belisca ele, alguém. Me dá uma tarefa que você acha digna. Eu não vou desapontar. É melhor não. Maluco. Ok. Beleza, completamos o pedido. Mikazuchi, o irmão dele. Tem um respeito. Agora tem mais uma missão que eu acho que é 28 o nível dela, cara. Será que a gente consegue completar? Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Level 28. Vamos pegar ela. Talvez a gente consiga fazer. É um talvez assim, sabe? Quem é essa mulher? Ah, Kyokori... Está morando... Nas colinas do... Do leste de Omuchaku Plains. Forçando mercadores e viajantes a evitar a área. Kyokori é um pássaro? Kyokori é um nome bem bonitinho. Infelizmente... Apesar de ter o nome charmoso, esse monstro é um pássaro feroz. Eita, de proporções gargântuas. Maluco. É um bicho gigante. Eu gostaria que você o matasse. Hum... Ok, vamos aceitar. Vamos aceitar matar esse bicho. Se a gente fracassar, eu não sei o que a gente... Acho que a gente consegue, vai. Vamos fazer. Eu lembro de ter visto essas colinas... Essas colinas em Ikeru Highway. Ok. Hum... Estou me coçando para caçar aquele monstro. Maluco. Ah, então está mandando meus estudantes para matar o Kyokori, é? Ah, saudações, Lorde de Kotoma. Você queria nos ver? Não, eu só pensei que... Poderia acompanhá-los nessa missão. Ah, eu poderia usar uma mudança de cenário. O quê? O quê? Ah, por que vocês estão chocados? Chefe, você tem jogado a gente para baixo desde o princípio. Pensei que para você fosse nadar ou afundar esse método do senhor. Por que o senhor vai me supervisionar dessa vez? Hum, eu gostaria de checar seu progresso eu mesmo. Ah, tudo bem. Isso coloca uma pressão na gente. Se importa, Woshis? Não. Está decidido, então. Eu vou com você. Deixe o Woshis saber quando você quiser partir. Caramba, mano. Mas será que vai ser uma luta difícil, cara? Porque é nível 28, bicho. Cara, será que vai ser mais difícil que o chefão que a gente enfrentou no vídeo passado? Eu estou pronto. Vambora. Lorde de Kotoma se junta a nós na nossa empreitada. Vamos sim embora. Tudo bem, meus estudantes. Ora para estudo de campo. Vambora. É uma excursão. Para ele é só uma excursão. Ah, de Kotoma se juntou a pare temporariamente. Que maneiro, cara. Mano, o de Kotoma está na pare, galera. Lorde de Kotoma, caralho. Olha lá. Fazendo um bom trabalho aqui, soldado. Diga-me, o monstro está aqui ainda? Lorde de Kotoma, sim. O Kiyomori não se moveu do topo da colina. Maluco, que o de Kotoma está... Olha só. Eita porra. Aqui tem tartaruga. Mano, que lugar é esse, cara? Cara, esse lugar eu desbloqueei. Olha essa tartaruga preta, mano. Que que é isso, cara? Cabeçada. Maluco, os bichos aqui são fortes. Gostei. Então, cada vez que eu faço essas side missions, eu libero uma missão para grindar. Interessante. Um lugar para grindar, né? O quê? O quê? O quê? O quê? Maluco. Vamos farmar XP. O Lorde de Kotoma matou o bicho com duas espadadas. Caramba. Cada espadada do de Kotoma deu 2.300. Filho da puta. O dano do de Kotona, cara. As espadadas ali, ele fez tchau, tchau. Matou o bicho, acabou. Se bem que eu sou forte também, né? Para matar o bicho. Mas esse cara, mano... Tá fora do normal o Lorde de Kotoma. Cara, viu? Ele dá HK em algum bicho toda vez que ele ataca. Ele é um ghast que dá hit kill nas coisas. Pela primeira vez no RPG, um ghast tá dando hit kill nas coisas, tá ligado? Tipo, a maioria dos ghast, tipo, o Larsa. O Larsa no Final Fantasy 12. Ele não dava hit kill nas coisas. Ele só dava hit kill nas suas poções, no seu inventário. Não vou nem lutar com essas plantinhas aqui. Eu vou pegar só os bichão. Cadê? Só o que for grandão, mano. Simbora. Os bichões. Uma carpa dourada ou um bagre. Isso é um bagre ou isso é uma carpa? Meu Deus, matou? Ele matou o bicho. Não deu tempo. Não deu tempo. Não fiz absolutamente nada. Beleza. Vamos farmar um XP. Vamos pegar um nível aqui, galera. Nossa, tá tão legal o par. Olha isso. 3 mil de dano. Que ignorante, cara. Que ignorância, velho. Que gonorância. Como você é gonorante. Vamos lá. Raio nível 2. Porrada. Morreu tudo. Agora eu matei tudo. Não foi o de Kotoma, não. Fui eu. 600 XP. Aqui é bom, hein, galera. Eu quero mais uma daquelas tartarugas. Aquela tartaruga da diversidade. Oi, esse pinguim aqui também. Vai morrer, pinguim. Cara, eu não vou pular essas lutas, não, galera. Não vou cortar, não. Tá tão legal. Porrada. Raio. Meu Deus, o de Kotoma já matou. Vamos lá. Hell freezing nos três. Raio em todo mundo. Zap. Vou curar todo mundo, vai. Manter os caras topados. Raio caiu na minha... Nossa senhora. Nossa senhora, cara. Maluco. Que roubado. Aê. Mikazuti pegou nível. Deixa eu upar duas coisas com o Mikazuti aqui, numa boa. Eu acho que o ataque é o mais importante, na moral. Mas o MP tá acabando, tá ligado? Vamos upar o MP do Mikazuti. Mais seis pontos aqui. Na real, não precisa, né? Ah, tem problema, não. Mas eu prefiro ter um pouquinho mais de MP. Eu não tenho problema em perder um pouco de ataque, não. Enquanto eu... Enquanto eu tô... Jogando, não. Eu tô conseguindo matar as coisas, safe. Se você jogar um RPG direitinho, você não precisa ter todas as habilidades maximizadas. Se você equipar seu boneco com tudo, tem de melhor. Se você fizer tudo certo, você não precisa ter esses problemas aí. Não precisa colocar os pontos todos certinhos, sabe? Tem gente que joga RPG assim, que nem louco. Volta save, porque erra ponto. Eu reconheço que alguns jogos são assim. Por exemplo, o Digimon, que eu tô trazendo pro canal. Eu aceito jogar o Digimon, é... Evoluindo errado, só pra trazer o jogo pro canal. Mas eu sei que o jeito corre... Eu tenho dois saves no Digimon, a princípio. Eu tenho um save que eu brinco, e um save que eu trago pro canal. No save que eu brinco, eu tento fazer as coisas do meu jeito. No que eu trago pro canal, eu tento trazer as coisas do melhor jeito possível. Porque quando você tá gravando, não é tão simples assim. Nossa, ele matou tudo. O cara já chegou matando tudo. Vou matar esse bichinho. Pronto, matei também. Shunya da Hanamushi nesse bicho. E sobre a questão da dificuldade. Os RPGs, eles estão tão fáceis hoje em dia. Antigamente, os RPGs, eles eram... punitivos para um cacete. Esse jogo aqui tá me dando uma vibe de RPG clássico, quando eu jogo ele. Porque ele tem um grinding muito bacana. E parece... Parece um RPG clássico. Esses jogos dessas empresas menores, assim... Olha esse pássaro, velho. Peraí, peraí. Eu vou precisar lutar com esse bicho, né? Deixa eu recuperar a vida de todo mundo. Deixa eu encher a mana de geral, que é o mais importante aqui. Galinha azul, azul galinha. Tá marcado nas peninhas. Eu não quero lutar com ela. Ah, não. Agora não. Peraí. Eu quero pegar item aqui no canto. Ah, droga. Não tem como. Tem que lutar. Vamos lutar, galinha. O Lorde de Kotomar vai ajudar a gente. Olha só, mano. Esse é o nosso pássaro. Me mostra o que você pode fazer, meu estudante. Maluco! Galinha azul. Azul galinha. Tá marcado nas peninhas. Vamos diminuir a velocidade dela. Vamos manter este debuff nela. Vamos dar porrada nela. Não sei se ela... Eu não sei se ela é muito poderosa. Usa full focus. Cara, fogo nela? Seria interessante. Seedule of weakness. Seedule of decline. Circle dance. Inferno ring. Vamos dar um inferno nela. Queima, galinha. Vira frango assado. Pum. Trezentão. Shine lightning deve dar um dano maneiro. Mas ela tá com raio na gente. Então ela não deve ser fraca contra... Maluco. 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 Eu preciso usar o Cidio. Eu preciso reduzir o ataque dela com a Cidio que reduz o ataque. Eu preciso fazer isso, senão ela vai matar alguém. Cara, é o seguinte. Deixa eu usar aqui uma cura na personagem. Que ela vai morrer de novo se ela tomar esse ataque. Vamos carregar de novo. Soul Stone. Ela não é fraca contra fogo. Eu taquei fogo na desgraçada. Ela tancou o fogo. Atordoei. Vamos dar Rising Slash. Nossa. Caiu o Raimin. Tá. Munetika vai pro anel do meio. Mikazuchi cura a Munetika. Vamos aumentar a defesa da Shunia. Porque eu não quero tomar a HK de novo da galinha, não. Tomar as três bicadas na cara e morrer. Eu posso tacar fogo nela. Será que ela fica com o Scout? Toma. Não. Ah, ficou. Não, não ficou com o Scout, não. Pronto. Reduzi a velocidade dela de novo. Vamos dar nela um Crazy Moon. Ficou envenenada. Maravilha. Maluco. Não adiantou, galera. Eu usei a habilidade de... Eu usei a habilidade de... Eu usei a habilidade de defesa e não adiantou absolutamente nada, cara. Ela de novo deu hit kill em alguém. Ela é muito poderosa, essa galinha, mano. Hum, deixa eu pensar aqui. Vou dar pedrada nela. Toma. Flash Lash 2. Vamos lá. Chain Lightning. Maluco, caiu. Tá caindo o raio em mim. Toda hora cai o raio em mim, cara. Que loucura, velho. Vamos reviver de novo. Ela parece que revita raio. É o poder dela. Maluco. Esmagou a Shunia, cara. Tá sacanagem essa galinha, né? Diminuiu a velocidade dela de novo. O Jiko tomando luta com a gente, cara. Pensei que ele fosse lutar com a gente. Meu Deus do céu. Matou o Ostor também na bicada, cara. Que nojenta, velho. Cara, acho que eu vou usar o Halum. A galinha do demônio, cara. Você vê que a cara dela é vermelha? O vermelho é do demônio, galera. Vai tomar a porcentagem da vida. Pum. Morreu, galinha. Filha da puta. Maluco, cara. Galinha desgraçada. Peguei 27. 27, 20, 20, 20. Ah lá. O pôr de nível. Não sei se eu pego ataque, inteligência. Defesa. Acho que defesa é bom, mano. Essa galinha me dando picada aí, hit kill, foi foda. Vamos pegar mais defesa agora pra gente não apanhar que nem um desgraçado. MP também. Ah é, matamos a galinha. Caramba, que galinha forte, cara. Eu não precisava ter usado o... O nosso Halu mais. Os rumores eram verdadeiros. O Kyokori era amedrontamente... Amedronta... Amedrontavelmente poderoso. Rapaz. Ah, bom trabalho. Vocês conseguiram. Eu estou feliz que eu estava aqui pra ver. O quê? Ah, o quê? Tem outro? Ah, parece... Ah, era um par. Beleza. Essa é a fêmea. É típico dos pássaros que caçam. De as aves de rapina. Eles são maiores e mais fortes. Nossa, aquela era uma... Vamos lá, Austo. De novo. A gente vai lutar de novo. Espera. Esperem. Fiquem atrás. Ih, maluco. Para trás. Ih, Dicotoma matou a galinha, coitada. Tadinha, velho. Oh, boy. Mestre Dicotoma sacou sua espada. Muito bem, acabamos aqui. Vamos pra casa, garotos. Maluco. Eu pensei que a gente tivesse que lutar com aquela avezinha. Parece que você cumpriu sua missão. Eles cumpriram. Mas não completamente sem a minha intervenção. Inclusive, eu cobrei umas garrafas de licor eu mesmo pela... Cobrei da recompensa deles umas garrafinhas de licor. Ah, velho safado. Ah, tô brincando. A excursão valeu a pena pra mim. Eu vi que eles melhoraram um pouco. Maluco? Hum, isso é legal, mas não tem necessidade de você ficar vindo de novo. Eu estou exausta. Puramente do estresse de ter Lorde Dicotoma observando tudo que fazíamos. Sério? Pensei que era legal ter o Senhor Dicotoma com a gente. Shunia. A pessoa com a maior autoestima de todas. Aê, maluco. Conseguimos muita coisa. Que foda, mano. E fizemos a missão, cara. Cara, que luta maneira da galinha, hein? Galinha forte pra caralho. Gorda. Gorda. Parecia... Sei lá, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar upgrade no Halu. Acho que o Halu tá forte o suficiente, não tá? Acho que não precisa dar upgrade em nada do Halu. Vamos... Vamos investir aqui na loja de... De armas. Tem que investir em armamento civil, galera. Ah, isso aqui deu bastante. Pronto, confirma. Armas de ranking 4. Maravilha. Dá pra conseguir mais o quê? Armas de ranking 4. Lag, você coloca... Óleo de golfinho. GG, mano. Estamos conseguindo dar upgrade em tudo. Acessórios. Eu queria muito dar upgrade em acessórios. Pra eu poder dar mais dano com os acessórios que eu tenho. Lotus. Maravilha. Maravilha, mano. Vamos ver os fortifys que tem aqui agora. Ah, não tem como. O Sacred Branch até tem como. Beleza. A espada do outro tem como. Do Mikazuchi. Armadura tem como. Cara, como eu apanhei pra aquela galinha, hein, galera. Esses bônus de espírito que a armadura dá são muito importantes. importantes. Uai, por que que isso aqui não dá... Olha lá. Dá pra colocar no nível 2 a sandália, mas ela não dá nada pra gente. Acessórios. Ataque. Olha o ataque 7. 7 nível 2, mano. Aí sim, galera. Esses upgrades são maravilhosos. É isso. Eu não vou nem mais investir aqui agora. Deixa eu só trocar uma bota. Não é nem pra ele. É pra outra personagem aqui. Que dá espírito. Espírito é um status importante pra ela. Rapidinho. Vamos ver se a gente consegue dar upgrade no Halu também. O Halu também recebe upgrades quando a gente gasta uns negocinhos aqui na loja. Cadê? 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 Activate. Tinha um upgrade aqui de imbake de combate. Foi faltando. Ah, esse aqui. Depois que eu me evado dos ataques dos inimigos, eu progrido no anel de ação do meio. Agora aqui. Aumenta o tanto que ganha dos inimigos que o Halu derrota. Vamos pegar isso aqui. Inimigos que eu derroto eu dou mais dinheiro agora. Vamos lá, Halu. Aumenta o zelo. Precisa de um topazio. Beleza. Acho que acabou, mano. Conseguimos tudo o que a gente queria, galera. Aqui a gente vai ter que farmar. Isso aqui aumenta a chance de conseguir material raro. Living Rock. Split Rock. Isso aqui cai de bichos aleatórios. Vambora. O que que tem pra dar upgrade no Halu aqui? Pronto. Liberamos Abyss Cosmo nível 2. Heart Eraser level 1. Abyss Cosmo já tinha, né? Que era essa habilidade roubada. Nossa Senhora. Quase que eu peguei nível máximo ali com uma garra, um item. Ah lá. Beleza. Pegamos um rank maior agora. Vamos tentar dar mais um upgrade no Halu. Maluco, o Halu tá muito forte, cara. O Halu tá forte demais agora. O nome do negócio é Death Suit. Eu li Dread Hot. Vai entender. Cara, acho que eu vou embora daqui. Tchau, Halu. Deixamos o Halu poderosíssimo. Vambora, Halu. Bom, vamos pra missão da história. Tomara que não tenha muito diálogo pra gente não ficar preso. Provavelmente a gente não vai encerrar... Encerrar com algum combate ou nada, tá? A gente vai chegar no lugar e vai liberar uma missão da história. Vambora. Continua a história. O Mikado vai parabenizar a gente. A gente vai levar as memórias pra ele de ter derrotado aquela criatura lá no negócio. Você pode se levantar. Então você decidiu aí passar pelos desafios do corvo. Vossa majestade agradece você pela magnanimosidade, permitindo que esses jovens sejam testados. Quer dizer, na vossa majestade, eu o agradeço. No caso é o que eu tomo a falar. Eu agradeço por permitir que esses jovens passem pelo teste. Eu pensei que fosse muito, muito cedo. Mas esses jovens parecem ser excepcionais. Aprendem muito rápido. O que você disse, Sordi Kotoma? Absolutamente. A Arvashulan é uma terra apagada dos registros da história de Yamato. Consequentemente, só meus corvos são permitidos atravessarem para aquela terra que não existe, supostamente. Ainda assim, como você sabe, mesmo sobre essas condições, eles podem nunca mais retornar para o nosso mundo. Eles precisam deixar tudo para trás. Sua família, seus amigos, seus nomes. Eles desistem de tudo para se juntar ao escudo protetor de Yamato. Em Yamato, eles deixam de existir. Sabendo disso, você ainda busca se tornar um corvo como seu pai antes de você. Você não precisa me dar sua resposta agora. Você é jovem. E mais desafios esperam você. Você pode mudar de ideia antes que você termine todos eles. Peraí, tem mais desafios? Quantos exatamente? O quê? 107. Tá maluco? É uma piada. Eu prometi. Eu prometo que não são muitos. E ainda assim, eles vão ficar mais difíceis. Vossa Majestade, posso supervisionar o próximo desafio? Sim, vou deixar com você. Obrigado, Vossa Majestade. Vou pedir para que vocês continuem seus treinos diários até que vocês ouçam algo de mim. Caramba, mano. O Mikado... O Mikado Troll. Eu vou passar no desafio, não importa quantos tenham. Ou quão desafiadores eles possam ser. Eu preciso. Tem que salvar papai, mano. Tem que salvar papai. Caramba. Caramba. É o seguinte, galera. Vamos direto para a casa do Mikado. Vambora. Do Mikado, não. Do... Do Dicotoma. Vamos para a casa dele. E... Próximo vídeo, a gente vai dar início a esses desafios, mano. Caramba. É isso, galera. Eu não vou entrar nesse diálogo aqui, porque a gente pode ficar preso num diálogo que manda a gente para os desafios. Galera, eu não tinha percebido nenhuma coisa interessante. Olha a roupa do... Olha a roupa do Oshito. Que maneiro detalhe. Ela se mexe, tá vendo? A animação do game é muito bonitinha, né? As pessoas, elas trabalharam direitinho nesse jogo aqui, tá ligado? O povo que gosta de RPG, que repara nos gráficos que nem eu, é... Gráficos de RPG, tá ligado? Bom, vambora. Até esse gato em cima da estátua é bem bonito. Bom, eu vou aqui, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Esse foi Monochrome Mobiles. Não se esqueçam de deixar seu like e comentar. Esse jogo tá muito maneiro. Tchau.